Música 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 Temos uma boa boa Sim. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui é um cocodálo. Sim. Aqui é um cocodálo ou um hippo? Aqui é um cocodálo. Aqui é um cocodálo ou um hippo. Muito long. Aqui é um cocodálo. 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 Alô, ah, ah! Oh! E o que é isso? Não é o que é isso? É o que é isso, aí. Ah, como é isso? Não, não vou deixar isso. É isso aí! Ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Oh my gosh, I hit my back, guys! I've been wanting to see you move out of the water this entire time. Did you get that, Martin? I think so. I'm not going to see the hippos on the other side. I want you to watch. Okay. Okay. Did you get it? I'm going to see the hippos. What's the hippos? Okay. Wait. Wait, wait, wait. Oh, come on, come on! Okay, okay, okay. I can do that. Elephant. Elephant. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.